Um dia criançado de todo o Brasil, que gostoso, a gente junto mais uma vez, né? Pra curtir, passar uma manhã assim, pra lá de maravilha. E fique sabendo que além do ar que nós respiramos, o solo também é muito importante para a sobrevivência do homem. Yes! Afinal, é no solo que se desenvolvem os vegetais que nos alimentam. Um solo fértil, mas apresentando os desenhos aqui de manhã. Mas calma, calma, tá? Vai ter saudade, eu também vou ter saudade. Mas depois a gente se encontra de novo, tá? Mas ainda tem essa manhã todinha de sexta-feira pra gente ficar juntinho. Você vai ficar comigo? Legal. Depois a gente vai conversando mais, mais. Agora, tchan, 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 o Ace Ventura vai ter que dar conta do recuo. Em um lugar você mora em outro lugar, só que você mora também aqui, ó. Aqui, ó, desse lado aqui, ó, esquerdo, nesse peito que bate forte nesse coração, que tem sempre um lugar reservado pra você. Agora, se eu também tenho o meu lugarzinho aí no seu coração, a gente não se separa não, né? Nem o tempo, nem a distância, nem a ausência. Tudo tá no coração, tá em ponto final, né? E é isso que eu quero, que você tenha sempre um lugarzinho reservado pra mim aí no seu coração. Não importa aonde eu esteja fazendo o quê, mas eu tô aí com você, no seu coração, pra mim tá maravilha. E continuando a nossa manhã gostosa, o Mundo de Bikman hoje vai explicar tudinho sobre, ai, as vacinas. Tem vacina que não dói, né? E eu quero aproveitar e mandar um beijo pra todas as mamães, tá? Sempre, muitas, né, quando me encontram, falam, ai, Mara, eu gosto muito de você, o meu filho, a minha filha. Dá um autógrafo e acompanho você há mais de 10 anos, né, gente? Porque há praticamente 15 anos que a gente tá aí, né, mantendo a relação. Então eu quero mandar um beijo pra todos os meus fã-clubes do Brasil. Eu tenho praticamente em cada estado, mais, cada estado brasileiro, mais de um fã-clube. Um beijo pros associados, os presidentes. Ai, o que será que a Mara tá mandando beijo? É, eu estou me despedindo, mas é uma despedida assim, até logo, até logo, tá bom? Porque, enquanto eu tiver vida, eu não vou aguentar ficar longe de você. Então, 98, a gente vai estar juntinho, só que agora, a partir de segunda-feira, eu não vou estar mais aqui apresentando os desenhos pra vocês, tá? Mas, com certeza, amanhã vai ser maravilha, mas sem a Mara, maravilha. Mas em 98, 98 fica aí na torcida. Eu vou pensar em muitas novidades, em muitas surpresas, pra apresentar pra vocês o melhor, você merece o melhor. Então, eu já tô me preparando pra 98, tá certo? Mas pra depois eu falar, a Mara, a Mara desapareceu, eu não disse nem tchau. Eu disse tchau e até logo, tchau e até logo. Fé em Deus, a gente vai estar juntinho de novo, né? Yes! E atenção, atenção, eleitores! A candidatura do Charlie Brown foi lançada. Que tal votar nele? Amparo, presidente dos alunos. Peraí, será que a Lucy, a Sally, a Beth Smithinha vão voltar no menino? Então, vamos ver? Assistindo as aventuras do Charlie Brown. Maravilha! Maravilha, maravilha mesmo, né? Qual é a coisa mais importante na vida da gente? É o... É o amor, né? Porque com amor tá tudo bem, você fica em paz, você fica feliz. Bem, chegamos ao final, não só do programa de hoje, do sexta-feira, mas como também chegamos ao final da minha participação aqui, nas manhãs da Record, pelo menos de 97, né? Veja bem, yes! Eu estou me despedindo de você, só que eu não quero uma despedida, uma despedida melancólica, não. Uma despedida triste, não. Uma despedida feliz, sabe por quê? Porque aí vai dar tempo de você sentir a minha falta, vai dar tempo de eu pensar um montão de coisa pra te fazer mais feliz. E aí, em 98, a gente se vê de novo. Claro, porque eu não, sabe, no meu coração é uma vontade muito grande de estar sempre com você. Claro! E essa vontade, quando eu sinto, ela me deixa feliz, ela me deixa feliz. E tudo que deixa a gente feliz, a gente tem que o quê? A gente tem que conseguir, né? Então, 98 eu vou estar com você, tá? Com você, com todo mundo aí do outro lado, que tá em casa, tá? Fica com Deus, quando você ligar a televisão na segunda-feira e falar, ai, cadê a Mara? Aí você lembra, já me despedi, garantindo que em 98 a gente tá juntinho de novo. Eu quero, você quer. Aí, se Deus quiser, tá tudo certo, tá bom? E veja bem, sem tristeza, porque tristeza não tá com nada, né? Não tá com nada, nada, nada. E eu tô feliz, eu tô muito feliz. E eu quero que também você fique muito feliz, tá? Não se preocupa comigo que eu tô bem, como nunca. Eu vou ficar melhor ainda, quando eu me encontrar com você em 98. Tchau, Brasil! Tchau! Maravilha! É o brinquedo, é o que dá Maravilha, é a beleza Maravilha, é o álcool astral Maravilha, maravilha, muito maravilha Maravilha, muito maravilha Maravilha, somos nós Renato Barbosa traz pra você os sucessos de Alcione, Marcelo Augusto e muito mais. Quem sabe sábado, amanhã, duas da tarde. Mundo Maravilha, oferecimento Mundo Maravilha, oferecimento E ligue Papai Noel Ligue já 925 25 Mundo Maravilha, 25 Mundo Maravilha,당o a tarde Doutor